Salve galera, Douglas Bullet Nari com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui no evento da pesca, tá galera? Eu vou ensinar um bug muito da hora aqui pra vocês, tá? Pra vocês não tá gastando a sua vara de pesca, tá? Você vai precisar aí de uma vara de pesca, óbvio né? E de um item aqui pra você tá trocando, tá galera? Na hora que você tacar aqui a vara dentro do lago, tá galera? Ó, vamos fazer aqui, tá? Você vai apertar o botão aqui de pesca Vai abrir o baú e muda, tá galera? Ó lá, ó Aí na hora que vir o peixe Ó, você pesca ali normalmente, tá? Opa Beleza, tá galera? Aí você vai vir aqui e pode ver que não gastou a vara de pesca, tá galera? E agora você faz esse procedimento novamente, ó Aperta E muda, tá? Vamos lá ver Pegar mais um Aí a sua vara, ela não vai acabar, tá galera? Então Ela vai ficar infinita, tá? Show de bola Ó, pode ver, não gastou Vamos fazer isso de novo Você joga, vai no baú e troca Sem segredo, tá galera? Olha lá, vamos pegar mais um Fácil demais, tá? Bela pesca Ó, não tá gastando, tá galera? É só fazer esse procedimento aí Até Até o máximo que você conseguir, tá? Que vai chegar uma hora que não vai ter mais Deixa eu trocar aqui Pera aí Isso Show de bola, tá galera? Olha lá, ó Mais um E não tá E não Não tá Se acabando a varinha de pesca, tá galera? Vamos lá mais uma vez Vamos até finalizar, tá? Pra vocês verem que não vai Mano, a varinha vai ficar infinita, tá galera? Você vai poder fazer Vai poder pescar de boa aí, tá? Você vai precisar só fazer a primeira, tá galera? Ó que estoura Mais um Troca É só fazer esse procedimento aqui, tá? Vamos ver até quando vai Opa, vamos trocar aqui Não pode esquecer, tá? De trocar Senão aí ela vai Vai gastar, tá? Mais um Aí outra coisa é usar a habilidade dos cachorros, tá galera? Isso interfere aqui, tá? É que eu Eu não coloquei lá os cachorros, ó Ó, vamos trocar aqui de novo Olha lá Show de bola, tá galera? Não tá gastando nenhuma das duas armas Mas tá? Vamos colocar ela de novo É só fazer esse procedimento Vou fazer Opa, vai lá Aê Beleza Tranquilo, tá galera? Que estoura Aí você vai fazer esse procedimento, tá? Vamos lá, mais um Tá dando pra pegar bastante peixe aqui, hein? Opa, deixa eu trocar Vamos lá, mais um Aê Show de bola Show de bola, tá galera? Show de bola, tá? Ó lá, então Pescamos já todos os peixes Esse bug aqui Se eu não me engano Eu vi no canal É do Bugman Bugman Eu acho que é Bugman É Leokk Alguma coisa assim Mas é o mesmo canal, tá? Então os créditos vai pra ele E tá funcionando, tá galera? Então, ó Pode ver Não gastou a minha varinha de pesca Então, show de bola, tá? Conseguimos pescar É... O... Nove peixes aqui Não foram tão raros, tá? Mas, tudo bem Esse lago aqui Ele é mais fácil mesmo, tá? É, o intuito aí do vídeo Foi realmente aí Tá mostrando pra vocês Como é que tá funcionando Esse bug, tá? Então comentem aí O que vocês acharam E eu espero vocês No próximo vídeo O que vocês acharam Tchau